Música Olá, Mar Brasil de hoje a bordo de um velhinho da classe Star, na regata Roberto Bueno e de um ultra leve Para conhecer as belezas cariocas sob o comando do velejador e piloto Augusto Barroso O barco me deu experiência que grande parte dos pilotos que não tem a possibilidade de andar no mar Porque no mar a gente tem muito tempo para pensar, mas tem que se programar com muita antecedência Para enfrentar eventuais tormentas, eventuais condições adversas E isso tudo no barco tem que ser feito com muita antecedência Porque você não tem a mesma velocidade que o avião Então pude, usando toda a experiência de me programar no mar Para me livrar de contratempos, de surpresas, com bastante antecedência Durante toda a minha vida como piloto, eu apliquei essa mesma teoria na prática de voar Principalmente porque eu nunca voei aviação comercial E nos aviões menores você tem muito menos recursos para utilizar Do que nos aviões grandes, aviões de carreira, aviões de passageiro Você depende muito de você Você quando decola, você já tem que saber e vai ter que utilizar Se provavelmente sozinho, muitas das ações que foram programadas inicialmente Antes de você decolar Resumo, voar para mim foi consequência do uso da minha experiência no mar E agora com vocês, velho voo com o comandante Augusto Barroso Do alto de seus 50 anos de mar, Augusto Barroso nunca foi um profissional do iartismo Mas sempre um parceiro do vento Além de navegar de estar no torneio Roberto Bueno Ele cruza as águas brasileiras com seu ultraleve O torneio Roberto Bueno levou para a raia 11 tripulações Para disputar 6 regatas em 2 finais de semana Como de costume na classe, as regatas foram muito disputadas E nas tripulações, o curioso foi a mistura de veteranos e jovens velejadores nos barcos O campeão mundial Gastão Brum veleja com o jovem Ubiratã Matos na proa O experiente John King tem como parceiro Daniel Santiago, prata no pan Dino Pascolato vem com o Ronald Seifer E o veterano Augusto Barroso traz para a classe o campeão de windsurf Roberto Hermel, o boizinho Além de excelente velejador, Augusto tem no sangue a paixão de voar É com ele que nós vamos de ultraleve, num voo revelador no litoral fluminense Mar Brasil agora está mostrando para vocês aqui a rexinga da Marambaia É quando a gente vem de Angra dos Reis para o Rio Essa é aquela praia bonita que a gente fica muito tempo mesmo olhando no barco à vela A paisagem é única, estonteante, privilégio de poucos Voar e velejar tem as suas semelhanças Em ambas as atividades você lida com a aerodinâmica Você, o barco à vela se locomove pelo efeito aerodinâmico Através do velame do barco, através do aerofólio das velas E no avião você voa usando as asas e o motor e a motorização naturalmente E utilizando o aerofólio das asas que dão sustentação e fazem com que o avião voe Asas e velas, tudo navega em universos parecidos Você tem as asas que dão sustentação ao aeroplano E cujo perfil é mais ou menos estável Ele pode ser modificado com emprego de flaps e outros recursos aerodinâmicos Mas o formato da asa em si é constante E no veleiro, a vela é um aerofólio E você tem o recurso de mudar o perfil desse aerofólio Em função da intensidade do vento, se ele é mais forte, se ele é mais fraco E isso faz a grande diferença e não a grande semelhança entre um e outro Agora, comandar, você usa leme nos dois Quer dizer, a única diferença é que você usa os pés no aeroplano e as mãos no veleiro O referencial de velocidade entre um Star e um Ultraleve é bem distinto A quantos nós a gente está voando agora? Estou voando aí a 115 nós Num veleiro, normalmente, a gente está andando a 7, 8 nós 10 nós, a gente está em alta velocidade Numa aeronave, o painel é repleto de instrumentos Já num Star, o único a bordo é uma simples bússola Se para uma boa velejada, planejamento é importante Para um voo, ele é imprescindível Você ter certeza que você tem combustível suficiente para fazer o seu voo Que você vai encontrar combustível nos lugares para onde você vai E, em resumo, o planejamento é fundamental O conflito entre as duas atividades existe, mas é dos mais saudáveis Voar na minha vida e velejar é um conflito muito grande Quando eu estou voando, eu gostaria de estar velejando Quando eu estou velejando, eu estou com saudade do voo Então é realmente um problema para mim, porque eu gosto muito das duas coisas O que por água já é bonito, por ar, ganha literalmente outros contornos Tanto no mar como no ar, a paisagem preferida pelo navegador é o rio Sua beleza natural é ímpar Existem três pontos geográficos do Rio de Janeiro Tanto você vindo de barco, como vindo em avião É o Pão de Açúcar, a Pedra da Gávea e o Cristo Redentor São três referências importantíssimas do rio E de qualquer ângulo que você veja, é lindo, é muito lindo A vitória no torneio Roberto Bueno ficou com a dupla carioca Gastão Brum e o Biratã Matos John King e Daniel Santiago terminaram em segundo E os paulistas Dino Pascolato e Ronald Safer em terceiro E se você gostou demais desse Mar Brasil Curte, compartilha, se inscreve no canal E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho